A Tadinha passou o fio do lobo. Tem a mão da minha mão, porque eu estou da fio mais que eu não tenho que fazer repetitivo. Eu vou andar a frente pra ela. Eu tenho que dar uma virtude, mas eu não tenho que ir lá. E qual a orelha dela, né, barulho? O que foi? O que foi? O que foi?